Eu agradeço a manifestação trazida pelo doutor Alberto Beltrame, que já indica algum sentido nesta audiência. Uma das perguntas que nós nos fazíamos a partir da manifestação do eminente procurador-geral, em que medida a atividade judicial pode contribuir para a efetivação, para a condução de políticas públicas? E sua excelência, na sua manifestação, já indica medidas que estão sendo tomadas com esse intuito e que vão ser discutidas no contexto desta audiência. Passo a palavra ao doutor Flávio Pansieri, que é membro da Comissão de Estudos Constitucionais da Ode dos Advogados e falará pelo Conselho Federal da Ode dos Advogados do Brasil. E registro também a presença, entre nós, do colega, do eminente ministro, Carlos Alberto Direito. Eu que agradeço a presença. Com a palavra o doutor Pansieri. Bom dia a todos. Quero iniciar saudando o senatíssimo senhor ministro Gilmar Ferreira Mendes, presidente do Supremo Tribunal Federal, senatíssimo senhor ministro Menezes Direito, ilustre procurador-geral da República, Antônio Fernando Barros Souza, ministro José Antônio Dias Toffoli, advogado-geral da União, subdefensor Leonardo Matar, doutor Alberto Beltrame, secretário de Atenção à Saúde, representando o Ministério da Justiça, assessor especial Marcos Salles, e o senhor professor, ilustre jurista brasileiro, professor doutor Ingo Wolfgang Salet. Em nome do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, entidade sempre presente nos debates democráticos deste país, me cabe, antes de adentrar ao tema, ressaltar a importância desta audiência pública. Primeiro, porque demonstra o comprometimento da Corte Constitucional Brasileira, a partir de sua presidência, com o debate democrático e aberto com toda a sociedade brasileira, firmando a legitimidade de suas decisões, por intermédio de seus interlocutores, que representam os mais diversos setores do Estado Civil, e que trazem, para dentro desta Casa, nas palavras de Conrad Hess, a vontade real de Constituição. Originando-se em três vertentes diversas. Primeiro, baseando-se na compreensão da necessidade de um valor de uma ordem normativa inquebrantável, que proteja o Estado contra o arbítrio desmedido e desforme. baseia-se na compreensão de que a ordem constituída é mais do que uma ordem legitimada pelos fatos, e que, por isso, necessita estar em constante processo de legitimação. Acerta-se, por fim, na consciência de que, ao contrário do que se dá com a lei do pensamento, essa ordem não logra ser eficaz sem concurso da vontade humana. Essa ordem adquire e mantém sua vigência através dos atos de vontade. Essa vontade tem consequência porque a via do Estado, tal como a vida humana, não está abandonada à ação surda das forças aparentemente inelutáveis. Ao contrário, todos nós estamos permanentemente convocados à conformação da via do Estado, assumindo e resolvendo as tarefas por eles convocadas. Essa vontade de Constituição, determinando a Constituição jurídica como elementos da Constituição real, permitindo com que a Constituição jurídica possa condicionar a estrutura estatal a ser construída por intermédio da abertura às instituições responsáveis pelo processo decisório, e que, nesse caso, vem bem representada pelas ações do Supremo Tribunal Federal. Instituição que vem, ao longo dos anos, convergendo-se cada vez mais, a cada dia, para um acordo constitucional, ciente de suas responsabilidades, da necessidade da interlocução com os demais poderes e com a sociedade civil, estabelecendo assim, no disser de Peter Eberle, a possibilidade da existência de uma cidade aberta de intérpretes. Na última década, muito se tem escrito sobre eficácia e judicialização dos direitos fundamentais sociais. Porém, ainda hoje, o tema passa por um certo momento de crise paradigmático, o que se traduz pela complexidade das questões envolvidas, bem como pelo surgimento de inúmeros atores e dilemas da práxis cotidiana. Tratando sobre o tema, ainda pouco, encontramos um momento de euforia absoluta, com teses quase revolucionárias, que tinham no poder judiciário o salvador do Estado Social. De outro lado, a doutrina conservadora ainda disciplinava a existência de uma mera programaticidade de direitos fundamentais sociais, devido à total ausência de imperatividade normativa que esses imaginavam e ainda em decorrência da sua impraticabilidade. No entanto, é de se iniciar maior depuração dessa nova fase dos direitos fundamentais sociais, uma fase mais crítica e criteriosa, cuja reflexão pragmática incide sobre o que se pode ou não acreditar a eficácia judicializável aos direitos sociais. Ou seja, a desmistificação destes, sem a pretensão de encontrar todas as respostas predeterminadas para os casos existentes, mas com o objetivo de acrescentar elementos a uma decisão que possa atender a todos os brasileiros. Assim, a evolução do discurso sobre a eficácia dos direitos sociais e a função do poder judiciário na implementação encontra-se no momento de definição quanto à sua amplitude como garantidor desses direitos. Momento que se pode dizer um dos mais ricos da história do constitucionalismo brasileiro. Pois, após compreender o sentido da Constituição Republicana de 88, passamos a definir critérios, não mais para negar-lhes a eficácia, como há pouco faziam alguns autores, referindo a estes como meras normas programáticas, mas discutindo uma dogmática constitucional capaz de atender os conflitos decorrentes da práxis constitucional sem, em nenhum momento, negar a eficácia desses direitos. Dentro dessa hipótese de superação de paradigmas, outro elemento do constitucionalismo pretérito se apresenta. A ideia da separação rígida entre os poderes. Dogma que tanto a doutrina como também a jurisprudência, inclusive dessa Corte, já define que não responde mais aos dilemas atuais da sociedade. Pois não se pode compreender um sistema onde todas as funções de concretização constitucional estariam ligadas, única e exclusivamente, ao Executivo e ao Legislativo, atuando o judiciário apenas como um controlador negativo das medidas concretizantes adotadas pelos demais poderes. Assim, passa o poder judiciário a entender e atuar na guarda da Constituição, tanto numa perspectiva negativa de defesa, como positiva e prestacional. Conferindo ao judiciário esta dimensão, que deve ser compreendida como um mecanismo contra-majoritário de poder e de tutela da sociedade civil. Ressalto-se que, desde já, não se está conferindo ao poder judiciário a possibilidade de definição de políticas públicas na área de saúde, mas sim a função de salvaguarda do indivíduo, condicionado a um princípio de factibilidade ética, de acordo com o Henrique Dúcio. Apresentados os contornos da posição que pode o poder judiciário atuar na implementação do direito fundamental à saúde, necessário tocar pontualmente na ideia de eficácia e alguns determinantes para a eficácia desse direito fundamental à saúde. A ordem constitucional brasileira, os direitos fundamentais sociais, são submetidos ao mesmo regime jurídico das garantias fundamentais e dos direitos individuais, disciplinados tanto no capítulo 1º, 2º, 3º, 4º e 5º do artigo, do título 2 da Constituição Federal. Todas essas, por sua vez, então, com eficácia e aplicabilidade imediata, tanto numa perspectiva positiva como negativa. Estes vetores, por sua vez, como os direitos sociais, convertem-se em vetores quando nós imaginamos a garantia e o cumprimento dos objetivos e princípios da República Federativa do Brasil. De pronto, conjugando o princípio da dignidade humana, somado aos objetivos da República Federativa do Brasil, quais sejam a consominação livre, justa e solidária, a garantir o desenvolvimento social, a erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades e a marginalização, sejam elas sociais e regionais, bem como promover o bem de todos, constituem o fundamento do Estado brasileiro, que tem como objetivo garantir a reprodução da vida humana de forma digna e sempre progressiva. Essa tutela de reprodução da vida humana, com dignidade, é disposta no texto constitucional como obrigação estatal, que possibilitará a igualdade barra liberdade material, conceito que, a partir do qual, só se considera livre aquele que participa da sociedade, aquele que pode estar inserido e como ator desta. Assim, os que estão à margem, ou os que não têm acesso aos bens sociais mínimos, como saúde, educação, lazer, moradia, entre outros, não poderão ser considerados cidadãos livres. O texto constitucional não possibilita a qualquer de seus agentes a compreensão liberal ou a simples compreensão da igualdade material deste Estado, pois toda a sua construção determina insistentemente objetivos a serem alcançados pelo Estado na construção de uma livre, justa e solidária. Assim, o próprio texto constitucional e decorrente deste sistema se depreende o conteúdo da dignidade e os seus objetivos. E dentro destes podemos encontrar os direitos dos trabalhadores. E este direito à saúde, compreendido como direito de qualquer trabalhador, compreendido como fundamento e conteúdo da própria reprodução de vida digna, é o fundamento ético material da vida no Estado brasileiro e deve permear todas as possibilidades e ações do Estado brasileiro. Nesta linha sistemática, é necessário ainda arguir que a Constituição de 88, determinando a aplicabilidade imediata a todos os direitos fundamentais sociais, afastou a possibilidade de compreensão ou de aplicação sobre estes de teorias ou teoréticas constitucionais não capazes de compreender o momento da democracia brasileira. Ressalte-se que, recentemente no Brasil, e como obras relevantes, autores como o próprio professor Ingo Wolfgang Sallet, o professor Luiz Roberto Barroso, no exterior o professor Robert Alexi, o professor Canotilho, Vera de Andrade, são relevantes autores que trazem essas perspectivas. Compreendida que esta moderna teoria acredita aos direitos sociais, a aplicabilidade imediata e eficácia plena, permitindo que estes direitos sejam buscados judicialmente, tanto numa perspectiva positiva ou negativa, convertendo-se em direitos subjetivos em alguns momentos, quando correlacionado à relação trilateral de titular do direito responsável pelo direito e objeto definido. Assim, é relevante ensinar um tratamento pormenorizado sobre os temas que foram apresentados a esta audiência pública. E faço, iniciando por tema que aqui não está, mas me parece que de absoluta relevância, até porque foi citado logo na apresentação de um dos fundamentos desta audiência pública, que são aqueles casos decorrentes da responsabilidade civil do Estado que podem implicar na prestação de serviços de saúde. Não há que se imaginar, nestes casos, que seja possível ao Estado negar-se a atender a qualquer indivíduo sobre quaisquer alegações que sejam, salvo aquelas de tratamentos absolutamente não recomendados pelo Estado, a possibilidade de garantia da vida deste. E, neste quadro, inicio, então, tratando de uma perspectiva de tutela quase negativa da garantia dos direitos fundamentais, quando não é lícito ao Estado intervir no direito de qualquer indivíduo, sem a garantia a este de uma reparação adequada. Nesta mesma perspectiva, trago aos senhores os casos onde diversos indivíduos que já recebem medicamentos há muitos anos do Estado, passam de um momento para outro por uma manifestação em regra unilateral, como existe um precedente no Estado do Paraná, não receber mais medicamentos. Me parece que, neste caso, não estamos aqui discutindo a possibilidade de prestação e garantias de direitos fundamentais sociais prestacionais por parte do Estado. Sim, estamos buscando a garantia daquele direito que o indivíduo já adquiria em ter do Estado a prestação estatal que garantia a sua vida, a sua vida de forma digna. Não me parece que possa existir qualquer questionamento quanto às medidas judiciais que se apresentam sobre esta modalidade. No caso interno, não me parece difícil, então, definir a impossibilidade de paralisação do tratamento sem compensação clínica adequada. Tal impossibilidade decorre da própria eficácia negativa do direito fundamental à saúde, que impede a ação do Estado ou de particulares, que possam reduzir o nível de atendimento que se constrói, tese esta, que se constrói a partir da cláusula de proibição de retrocesso social construído pela própria conjugação dos objetivos da República Federativa do Brasil com a dignidade da pessoa humana. Por mais que, neste momento, possa parecer que o Poder Judiciário está a determinar uma prestação, ao contrário, ele está apenas a garantir uma prestação já definida pelo próprio Estado. Nessa dimensão negativa, a subjetivação do direito se mostra clara, pois, após o Estado já ter definido a titularidade do direito do indivíduo, a sua própria responsabilidade de, por fim, a esta obrigação... Ou melhor, existe uma responsabilidade estatal em não pôr fim a esta obrigação que está sendo cumprida. E aí, se configura o próprio direito do indivíduo a ser buscado numa perspectiva negativa de impossibilidade de interferência junto ao Poder Judiciário. Esta garantia de proibição de retrocesso social, deixarei de citar, mas existem, como os senhores bem sabem, uma série de julgados do Supremo Tribunal Federal que passam por esta perspectiva da impossibilidade de se retroceder nos avanços sociais de uma determinada coletividade, como no Tribunal Constitucional Português, como no nosso Superior Tribunal de Justiça. A partir deste momento, então, é necessário se tratar, aí sim, dos condicionantes à possibilidade de sindicabilidade e desta eficácia positiva dos direitos fundamentais sociais. Passo, então, senhores, a tratar especificamente dos questionamentos apresentados. O primeiro deles, a obrigação do Estado de fornecer prestação de saúde prescrita por médico não pertencente ao quadro do SUS ou sem que o pedido tenha sido previamente feito à administração pública. A necessidade de prescrição médica, de médico credenciado pelo SUS, como agente da própria administração, pode e deve, quando possível, ser definida, ou melhor, ser definida, como forma de melhor racionalização dos próprios recursos do SUS. e, ainda, de um atendimento universalizante de todos os indivíduos. Porém, não se pode obstar a prestação do direito à saúde quando o próprio Estado não tiver especialista no caso, seja em razão de localidade desprovida de desenvolvimento ou mesmo em área de saúde, onde a iniciativa privada possui um avanço tecnológico muito mais aperfeiçoado. De outro modo, é relevante que se observe que a necessidade prévia de questionamento da administração quando, por responsável, que esteja conectado às políticas públicas como médio credenciado ao SUS, ela não pode ser obstáculo à propositura de qualquer medida quando existir omissão ou quando existir recusa no atendimento. O Poder Judiciário deve estar, nesses casos, atentos, e esse, talvez, seja um dos pontos mais relevantes dessa audiência pública, senhor ministro. Há procedimentos clínicos adequados, há um sistema de verificação da necessidade desse atendimento por procedimentos clínicos que sejam confiáveis. Há pretexto de garantir a responsabilização que fala o ilustre representante do Ministério da Saúde. Quanto ao segundo ponto que quero atacar aqui, que é a obrigação do Estado de custear prestação de saúdes não abrangidas pelas políticas públicas existentes, neste caso, não se pode ouvidar do direito a prestações sociais para as quais não existem políticas públicas. Pois, como é de conhecimento de todas, as políticas públicas, em regras, não abrangem todos os tratamentos clínicos previstos em razão de avanços tecnológicos ou, em alguns casos, por insuficiência de recursos. Não pode-se impor limite à garantia do direito à saúde desde que fundado por protocolos clínicos garantindo a todos o acesso a esta prestação do direito à saúde. Neste caso, é relevante lembrar, senhores, alguns casos raros e custosos ao Estado, que talvez estejam os mais relevantes. Já estou encerrando, senhor presidente. Ao Estado. Neste caso, então, o que me parece o fundamento que vem atacando esta perspectiva, em regra, surge a ideia da universalização e do tratamento igualitário a todos, como fundamento de não se custear esses tratamentos raros e custosos ao Estado. Me parece que neste tratamento e no próprio fundamento do tratamento igualitário é que se encontra o fundamento para o atendimento desses indivíduos. Porque quando se diz de tratamento universal e igualitário, por certo não está aqui a se excluir aqueles indivíduos que possuem doenças raras. Aqui se está em possibilitar a todos a possibilidade de cura de sua doença. E por certo, como raros, a ideia de igualdade permite a estes um tratamento diferenciado por serem exatamente diferentes dos demais que se aplicariam às condutas básicas previamente disciplinadas nos serviços públicos de saúde. Neste caso, remeto à responsabilidade, quando na ausência destes, pelo custeio dessas medidas, há uma perspectiva de responsabilidade solidária de todos os entes, senhores. Pois bem, neste momento então, encerro tratando da nossa última perspectiva de questionamento apresentado no Congresso, nessa audiência pública, que é a obrigação do Estado fornecer medicamentos não licitados ou não previstos na lista do SUS. Neste caso, deve-se verificar de onde vem este questionamento e essa solicitação de um tratamento não previsto na lista do SUS. Por certo, deve-se verificar, a partir do mesmo princípio da igualdade, se este indivíduo que pede um tratamento diferenciado, não previsto na lista do SUS, quando este tratamento já existe internamente fornecido pelo SUS, mas o seu médico ou o próprio médico do SUS encontra este um medicamento diverso. Me parece que, neste caso, a possibilidade para garantir o tratamento deste indivíduo, ela está na configuração de um critério de diferenciação deste indivíduo com os demais indivíduos que recebem aquela prestação. E aqui me parece que o fundamento da universalização do atendimento, mas muito mais do princípio da igualdade, são absolutamente relevantes. Quando eu devo, sim, entender o atendimento de todos, mas se comprovado que este indivíduo possui, por exemplo, uma reação alérgica diversa a um tratamento, deve este, por sua vez, ter tratamento diverso como forma de garantia da sua própria dignidade e da dignidade de sua existência. Por fim, após estes breves pontos aqui abordados, quero dizer que defender a saúde é defender a própria existência da vida digna na saúde brasileira, buscando, em primeiro lugar, o atendimento coletivo, mas sem desproteger o indivíduo no objeto dessa tutela. Muito obrigado. Obrigado, doutor Flávio Pansieri. Passo a palavra em seguida ao doutor Marcos Salles, assessor especial da Presidência da Associação dos Magistrados Brasileiros. Bom dia a todos e a todas. Excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes, em nome de quem saúdo todas as autoridades que compõem a mesa, a plateia, agentes políticos, técnicos em saúde, servidores desta casa, profissionais de imprensa, meus senhores e minhas senhoras. A busca da cura é uma das situações da condição humana em que, por infelicidade, se procura e por felicidade se encontra. Mas a vida, por mais fé que se tenha em alguma dogma religiosa, não pode, no Estado Democrático de Direito, ser entregue à própria sorte. A Associação dos Magistrados Brasileiros, entidade que congrega 14 mil magistrados entre juízes, desembargadores, ministros, ativos e inativos, comparece a essa audiência pública não com o propósito de potencializar divergência. Sei, já são muitas e nós estamos aqui testemunhando essa quantidade de divergência. Mas vem, sobretudo, o ministro Carlos Alberto Direito com a preocupação de que, a pretexto de se corrigir distorções, não se venha restringir à atuação do magistrado em todos os seus níveis e do poder judiciário como um dos poderes da República. O filósofo Nietzsche, por seu protagonista Zaratustra, afirmava com muita sabedoria, abro aspas, Não quer mais o meu espírito caminhar com solas gastas. Fecho aspas. O decifrador de enigmas arrumou a receita para as grandes aflições das quais nos colocamos nesse momento o poder judiciário nacional, os demais poderes da República e toda a sociedade brasileira, o cidadão, sobretudo, como destinatório maior de toda essa estrutura de poder e prestação de serviço público. E ele afirmou com muita sabedoria que, ao meu sentir e ao sentir da magistratura que me proponho a representar por delegação do nosso presidente, o seguinte, e abro aspas novamente, Juntar e compor em unidade o que é fragmento, redimir os passados e transformar o que foi naquilo que poderá vir a ser. Fecho aspas. Muito se discute odiarnamente sobre a legitimidade do poder judiciário para práticas de políticas públicas quando da omissão ou excesso dos demais poderes da República. Eu estou entre aqueles, talvez, de forma utópica que ainda entende de que a legitimação dos poderes não se dá apenas pelo voto do cidadão. A nossa Constituição trilhando o caminho e o exemplo da Constituição americana abre um espaço inovador no sentido de que alguns agentes políticos, aí nós juízes, desembargadores e ministros, se legitimam perante a sociedade e de acordo com os mandamentos, princípios e valores constitucionais, pelo que chamo de representatividade meritória. Eu estou aqui diante dos maiores íncones do direito constitucional a nível de poder judiciário, o colega Igor Sartre, da maestratura do Rio Grande do Sul, e que se cometer algum equívoco, doutor Igor, fique à vontade para corrigir, quem sabe, os meus desatinos. E estou diante também das mais exponenciais autoridades da república, todos, por óbvio, preocupados em reafirmar cidadania. Mas partindo desse princípio de que o judiciário se legitima como poder da república e porque se legitima, nós observamos recentemente e não só a nível de Brasil, mas a nível de várias repúblicas no mundo ocidental, de que há uma crise de representatividade, sobretudo no que diz respeito ao parlamento. Mas há também déficit de assistência, sobretudo no que diz respeito à política pública, dos poderes executivos em qualquer dos seus níveis, União, Estado e município. E por que isso ocorre? é fácil se constatar que muitas vezes o poder político legitimado pelo voto, na sua pureza, na sua essência, e aqui não quero negar, porque sou como cidadão e autoridade um democrata, que há espaços em branco, há vazios que só a Constituição, por seu constituinte de 88, por seu poder constituinte originário de 1988, nos dá resposta. Por exemplo, a influência do poder econômico, e eu não vou entrar em detalhe para que não se torne um discurso político, até porque todos que estão aqui sabem o que é a influência do poder econômico nas democracias, e isso é bom que aconteça, porque todos nós estamos submetidos às diversas influências que uma república democrática tem e é do seu contexto e da sua normalidade. A subrepresentação de minorias. Quantas vezes não nos deparamos, e é muito comum, ministro, também no âmbito do judiciário, ministro Gilmar Mendes, a dificuldade que nós temos de julgar questões como essa, que a Tienza e o Haberman, do alto de sua cultura, chamou, denominou de questões trágicas. e quanto é difícil ao magistrado, sobretudo, aquele no início da prestação do serviço, qual seja o de juízo singular, julgar questões que lhe são postas de maneira tantas vezes trágica. Mas nós temos que enfrentar a influência do poder econômico, a subrepresentação das minorias e, não raras muitas vezes, a incapacidade de lidar com temas que tragam custos políticos. Mas é para isso que chamo de legitimação democrática meritória, porque nós, magistrados, em qualquer dos níveis, temos as garantias que a Constituição nos assegura, que muitas vezes soa a muitos desavisados, como privilégio da autoridade, quando é garantia da cidadania. E é para isso que nós dispomos da vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos. Para suprir esse vazio dos demais poderes, legitimado por uma Constituição, obviamente, democrática, para que, no anseio da sociedade e como prestador de serviços, que somos também essenciais e de primeira grandeza, suprir essa deficiência que lanço aqui ao debate dos senhores ministros desta corte e ao colega Igor Sargent pela sua afinidade natural e sua qualidade intelectual do trato para com as coisas da constitucionalidade. É interessante que a sociedade tem um segmento que não esteja sujeito a esses fatores, que não é eleito, mas é escolhido por mérito. e há controle, porque não me venha dizer que o juiz não é um profissional controlado. O juiz é controlado por tudo e por todos. No primeiro momento e nos altos pelo contraditório e a ampla defesa. No segundo momento pelas próprias partes, pelo Ministério Público, pela sociedade de uma maneira geral, estudiante de uma entidade de representatividade nacional e que jamais se negou, se omitiu nos momentos mais difíceis da República e me refiro aqui especificamente à gloriosa Ordem dos Advogados do Brasil. Somos hoje e muito bem fiscalizados pelo Conselho Nacional de Justiça. A princípio, nós juízes reagimos, mas depois observamos de que esse Conselho efetivamente veio para traçar normas administrativas com o fim de moralizar alguns descaminhos que, lamentavelmente, o Poder Judiciário também praticava. Há exemplo do nepotismo em alguns tribunais desse país. Está aí uma realidade posta que é, inegavelmente, não se pode recuar. E é dentro desse controle que prego aos senhores e às senhoras da necessidade desse profissional legitimado pela Constituição pelo mérito selecionado por concurso público que tenha em razão dessa mesma Constituição a mesma legitimidade dos demais membros dos demais poderes a exemplo do Executivo e do Poder Legislativo. É com essa intenção, ministro Gilmar Linde, que nós, juízes, desembargadores e ministros, e aqui falando no todo em função da representatividade, não que represente a cada um isoladamente, de que as decisões judiciais despertam o debate público e podem construir uma pauta política propositiva e proativa. E é por isso que nós, juízes, estamos pautados hoje na mídia e isso é muito bom. E esse ato é uma manifestação da democracia direta e participativa, quem sabe, como uma evidência de que ela se mostra, porque a nossa Constituição também prega e já sugere um caminhar aonde não há caminho, qual seja de que na crise da representatividade possamos, não nós, juízes, apenas, nós somos apenas um fragmento da sociedade, mas os senhores e as senhoras como destinatário maior da Constituição que o Luiz Guimarães chamou de cidadão. E é com este propósito e nesta audiência que parabenizo a todos que compõem o Supremo Tribunal Federal de abrir as suas portas a cada cidadão. Vejo aqui estudantes de direito, jornalistas, médicos, enfermeiros, técnicos, agentes administrativos, agentes públicos, políticos na sua essência, preocupados em discutir o suíço, a quem considere como cidadão, sou um apaixonado porque sei que é o maior plano de saúde do mundo. Mas por ser o maior é preciso que a gente lute, ministro, para que seja o melhor e para que seja o melhor é preciso corrigir algumas imperfeições. Nós do Poder Judiciário, com a minha colocação e aqui falando sobre o aspecto não do poder porque não representa o poder, aqui a representação do poder é do ministro Gilmar Mendes e do ministro Carlos Alberto Menezes Direito, mas falo aqui em nome da Associação dos Magistrados Brasileiros à magistratura, nós não queremos e não podemos ser menos do que devemos ser. Mas também não devemos querer ser mais do que podemos ser. Há um pensador brasileiro, às vezes pouco conhecido, mais educador, que afirma com muita sabedoria, ministro, de que querer ser mais do que se é, é ser menos. Freud também lança algumas ideias sobre o complexo de superioridade e inferioridade, mas não é o momento para esse debate, até porque meu tempo é reduzido e eu já venho falando muito. Não falarei das questões, dos princípios constitucionais, sejam os doutrinários ou os organizativos, há exemplo da universalidade, integralidade e equidade no plano dos organizativos, a descentralização, a regionalização e a hierarquização e participação popular, porque o tempo é reduzido, mas ao concluir eu tocarei em cada um desses. Todos nós sabemos, sobretudo os mais velhos, de que a saúde pública no Brasil tem dois momentos, o pré-88 e o pós-88. Antes da Constituição cidadã, nós tínhamos um modelo de saúde pública calcado, montado, fundado sobre a medicina privada e diretamente curativa. Era preciso que o cidadão adoecesse e que pagasse um profissional, seja ele dos mais diversos níveis, para que se apresente a sua cura. Com a Constituição de 88, a medicina passou cada vez mais, e a saúde pública no Brasil, a se tornar pública e coletiva. Mas isso traz embutido um debate que interessa, sobretudo, a classe médica. O debate daqueles que defendem com muita naturalidade a saúde privada e esse espaço privado de que um país democrático deve conter. Mas também existem aqueles que defendem a saúde pública, coletiva, e sobretudo de aspectos sanitaristas, que assegurem a todos a saúde que todos nós precisamos. porque saúde é vida. Eu não concebo e respeito quem pensa o contrário de que vida é apenas liberdade. Será que vale a pena ter apenas vida se não se tem saúde? Ter liberdade se tem-se pouca saúde? Ter liberdade formal e não substancial? Ter saúde de aparência quando na realidade não tem qualidade de vida porque determinadas políticas públicas sofrem algumas falhas? E é dentro dessa perspectiva desse embate que a gente pode lançar algumas ideias para buscar soluções dessas questões trágicas. O Estado Democrático de Direito gravita em torno da dignidade da pessoa humana. Tanto é que a nossa Constituição fala, afirma, reafirma diretamente o princípio da dignidade humana. E essa nossa Constituição não separou nenhum brasileiro. Nós somos formal e substancialmente iguais no que diz respeito à dignidade humana ainda que possa se tratar em alguns momentos de desiguais os que são essencialmente desiguais. E dentro desse contexto nós temos a dignidade da pessoa humana, mas temos também a inafastabilidade da jurisdição. Ora, como eu concebo um Estado social e democrático de direito em que o cidadão não pode procurar o juiz da sua comarca? em que o cidadão não pode procurar o tribunal de sua região. Em que o cidadão não pode procurar diretamente o Supremo Tribunal Federal porque essa é uma instância, é sobretudo uma corte constitucional e caminha para se tornar cada vez mais constitucional e, quem sabe, no futuro muito próximo, abandonar os julgamentos de caráter originário. e é dentro desse contexto de que se não viabilizar a você, Maria Pedro Joaquim, preto ou branco, rico ou pobre, o acesso à jurisdição, porque como juiz eu direi eu não posso te atender embora compreenda a tua dor. Não falarei na questão aqui do juízo coletivo, das ações civis públicas e do individual porque tenho à minha frente o colega Igor Sartre e para falar para ele eu confesso prefiro ouvi-lo em razão das várias obras publicadas nesse sentido. Nós não queremos também, ministro Gilberto Mendes, nos transformar em juízes prescritores. Eu já ouvi essa frase de forma pejorativa que me doeu muito a alma e o coração. Também não quero e não queremos nos transformar em gestores da chamada pejorativamente farmácia judiciária. Ou seja, como se existisse uma farmácia no Brasil e quem administrava essa farmácia são os juízes quando nós estamos trabalhando pró-cidadania. Nós não queremos também, senhor ministro, caminhando para concluir, transformar o poder judiciário à razão de substituir os médicos. Nós não queremos escolher quem vai morrer nem quem vai viver. mas nós queremos assegurar a cada cidadão brasileiro a dignidade que a nossa constituição assegura. Concluindo, senhor ministro, lançamos a proposição e ao debate cinco temas. Vou ler com rapidez, me perdoe o equívoco. Primeiro, da legitimidade do poder judiciário nacional para assegurar políticas públicas no tocante ao direito à saúde amparadas por preceitos e valores constitucionais. Dois, da necessidade de constituições de comissões técnicas no âmbito do SUS, dos estados da federação, dos municípios, com o fim de detectar irregularidade na dispensação de medicamentos e outras ações de trato com saúde pública, a exemplo de insumos, inclusive prótese e órtese, exames, tratamentos, etc., objetivando constatar a ausência da implementação de tais políticas ou até mesmo de fraudes porventura praticada por qualquer dos órgãos, agentes e demais profissionais envolvidos com a problemática. Três, regulamentar os recursos de saúde para garantir o subfinanciamento do setor, inclusive com maior repasse de recursos a estados e municípios. Prover maior participação e controle social e fiscalização dos recursos públicos. Por último, garantir que os gestores proporcionem total atenção à saúde por meio de responsabilidade sanitária e administrativa sob pena de incorrer em ato de improbidade administrativa. Para concluir, agradecendo o espaço concedido à magistratura nacional, o senhor ministro, peço venha para citar a frase de um poeta paraibano, mais precisamente Geraldo Vandré, que dizia na sua música para não dizer que falei das flores, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. O poder judiciário nacional está fazendo a sua parte, a sociedade que aqui comparece está fazendo a sua parte, as autoridades que aqui comparecem estão fazendo a sua parte e é cada um fazendo a sua parte que a gente possa ter no futuro o mais breve possível cada cidadão com a dignidade que é assegurada a cada magistrado, a cada médico e a tantos outros profissionais desse país. A todos, um bom dia, muito obrigado. Obrigado, doutor Marco Salles, que falou pela Associação dos Magistrados Brasileiros e agora passo a palavra ao professor Ingo Wolfgang Sallet, titulada PUC, notório doutrinador de direitos constitucional, inclusive de direitos sociais.